É com Jesus, retornam com Jesus para casa e dos 12 aos 30 anos de idade a Bíblia vai ocultar a pessoa de Jesus das páginas seletivas da Bíblia, só vai dizer que ele estava às margens do mar da Galiléia trabalhando, aprendendo, prestando o seu ofício, agora Jesus tem 30 anos de idade, 30 anos é considerado a idade perfeita Jesus surge com 30 anos em um tempo em que surgiu um profeta do deserto, em que surgiu um profeta profetizando na proporção, na mesma proporção do espírito de Elias, João Batista pregando no deserto o pregador do deserto, uma multidão saia da cidade para ter com João no deserto alguém perguntava, quem é esse? É Elias? Não, é tal? Também não, alguém dizia, quem é? João dizia, eu não sou tal e nem tal, eu sou apenas uma voz que clama no deserto a minha função é preparar o caminho daquele que virá, a mensagem de João é raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira doura, arrependemos e sejais batizado, João está trazendo uma mensagem pura pesada de ouvir, porém é uma grande verdade e ele batizando está, lá vem Jesus em meio aos que estavam prestes a ser batizado, João olha para Jesus e diz, eu não sou digno nem de atar as suas sandálias e você vem a mim? Jesus diz, deixa que se cumpra o que está escrito, João Batista batiza Jesus e naquele momento o céu se abre, o Espírito de Deus desce sobre Jesus na forma corpórea de uma bomba e a Bíblia diz, não foi anjo a Bíblia diz, não foi profeta, a Bíblia diz que Deus falou, eis aí o meu filho amado em quem o meu Espírito se comprasse sabe o que eu aprendo com isso? é que quem é de Deus é apresentado pelo próprio Deus quem tem chamada vocação de Deus é o próprio Deus quem apresenta não precisa correr para lá, não precisa correr para cá, não precisa ligar para o profeta fugirinho o que revela quando algo é de Deus, tudo que é de Deus se encarrega de ir atrás da pessoa a bênção de Deus seguirá aquele que crê então a Bíblia diz, Jesus é batizado nas águas do rio Jordão e diz a Bíblia e saiu Jesus depressa das águas, escolhe o homem para ladeado com ele, desempenhar o ministério anunciando a vida do reino de Deus, curando, salvando, batizando, transformando e mostrando para o homem que é possível andar na terra e ser fiel, andar na terra e ser justo, andar na terra e ser verdadeiro andar na terra e ser honesto, porque Jesus Cristo mostrou para nós que nós não aprendemos a viver no céu estando lá, aprendemos a viver no céu estando aqui, aqui eu compro e pago, aqui eu falo e cumpro aqui eu luto contra o pecado, Jesus marca a sua época, Jesus marca a sua geração mostrando a sociedade que ele é verdadeiramente alguém muito especial, pregando a palavra, curando Jesus Cristo calga uma posição no coração da sociedade, a ponto de crianças, adolescentes, moços, moças, homens ter o desejo de conhecê-lo pessoalmente, o seu nome vai tomando uma notoriedade assustadora aonde se chegava a notícia é, apareceu aí um profeta, apareceu aí um homem, um homem o próprio filho de Deus Lucas capítulo 7, versículo 11, se eu não tiver enganado diz, eis que nos foi levantado um profeta e Deus visitou o seu povo, a presença de Jesus mostrava as pessoas que sempre existe uma luz no fim do túnel a presença de Jesus, plantou dentro do ser humano, uma convicção, se não deu certo ontem, hoje vai dar se não deu certo hoje, amanhã vai dar, porque se Cristo comigo vai, eu irei, é bom servir a Jesus quem anda com Jesus, porque quem anda com Jesus, não perde, quem anda com Jesus, não empata, quem anda com Jesus é vitória, quem anda com Jesus, tem a certeza de um amanhã melhor do que o de hoje, sim, o mestre Jesus viu com seus próprios olhos, para ouvir os seus sermões, os sermões de Jesus, era coisa linda demais bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados mansos, bem-aventurados soestais as palavras, doce como mel, era plantada no coração da humanidade, os discípulos uma certeza tinham agora, não vamos perder nada, Jesus está conosco, Jesus anda conosco, ele ora, o milagre acontece, ele pede, a providência chega porém, Jesus diz aos discípulos, o meu tempo entre vós, é chegado ao fim, vão me pegar, vão me prender vão me empregar numa cruz, porque é necessário que o filho do homem, seja entregue nas mãos dos homens eu morrerei, porém, lhes faço, três promessas, primeiro, ao terceiro dia, eu ressuscitarei, segundo, eu vou subir ao pai, e quando chega lá, vou rogar ao pai, que vos envie, outro consolador, outro no grego quer dizer, igual, ou seja, Jesus diz, eu vou rogar ao pai, que envie, alguém, igual a mim, ou seja, se eu curo, quem virá, curará, se eu liberto, quem virá, vai libertar, se eu salvo, quem vier, também salvará, se eu consolo, quem vai vir, consolará, se eu trago paz, quem vai vir, também entrará paz, eu vou pedir, ao pai, que vos envie, um espírito consolador, o espírito, que o mundo não pode conhecer, ele descerá, sobre a futura igreja, terceiro, Jesus diz, quando chega lá, eu vou preparar lugar, é eu quem vou preparar lugar, quando tiver preparado, eu voltarei, para vos buscar, porque, eu quero vocês, aonde eu estiver, não, eu vou repetir, eu quero vocês, aonde eu estiver, vou preparar lugar, e quando tiver preparado, eu voltarei, eu voltarei, os discípulos, ouvem estas palavras de Jesus, e Jesus ainda, dá continuidade, a obra, ao ministério, a obra missionária, chegou então, o dia, a festa da Páscoa, e quando chegou, a festa da Páscoa, Jesus Cristo diz, aos discípulos, irem a cidade, aonde ele determinou, preparasse ali, a Páscoa, para ambos, comerem, Jesus, come a Páscoa, com os discípulos, dá uma vírgula, nessa liturgia de culto, e começa, uma nova, liturgia de culto, chegando.